Olá, eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica muito especial para quem toca algum instrumento musical ou faz alguma atividade que depende da destreza dos dedos, dos músculos ou do corpo. Fique comigo e após a vinheta eu conto para vocês. Você que toca um instrumento musical já deve ter passado pela experiência de chegar em um determinado trecho da música e a coisa simplesmente enroscar. Você pratica, 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 mas não consegue passar daquele compasso onde está a sua dificuldade. Isso pode acontecer porque é um trecho muito rápido da música ou é um trecho onde você tem um dedilhado muito complicado. Por exemplo, aquelas forquilhas que a gente tem que fazer em um instrumento de sopro. Ou, se é um violão, por exemplo, você tem uma pestana ou uma posição muito complicada de se fazer com os dedos e você não está conseguindo. O que acontece quando a gente insiste muito em um trecho difícil da música, de um determinado exercício, mesmo de um exercício físico, nós acabamos memorizando a forma errada de fazer. Nós memorizamos os nossos vícios e não as qualidades que nós estamos tentando adquirir para executar aquela música ou praticar aquele exercício. A dica que eu quero dar para vocês é uma forma de estudar aquele trecho difícil que vai driblar o seu cérebro para que você possa memorizar de uma maneira muito mais agradável e muito mais natural. Para que vocês possam compreender como o exercício funciona e é realmente eficiente, eu vou explicar para vocês sobre os três sistemas representacionais que a nossa mente utiliza para compreender o mundo. Esses sistemas representacionais são o sistema visual, ou seja, aquilo que nós enxergamos através dos nossos olhos, o sistema auditivo, aquilo que nós ouvimos através dos nossos ouvidos, e o sistema sinestésico, que envolve todas as sensações físicas, sabor, cheiros e os toques. Enfim, todos esses sistemas são representados internamente no nosso cérebro, na nossa mente. Então, o sistema visual, ele cria na nossa mente imagens visuais do nosso mundo externo. O sistema auditivo cria sons, como por exemplo, aquela vozinha que fica falando dentro da cabeça da gente, parece que tem alguém dentro da gente. E o sistema sinestésico também cria sensações que só estão dentro da cabeça da gente. E cria emoções também dentro da cabeça da gente. Quando nós estamos estudando, e chegamos num trecho da música que é muito difícil, que tem um grau de dificuldade muito complicado, a nossa mente já começa a olhar para aquele trecho de uma forma com certo preconceito. Ah, esse pedaço é muito difícil, essas notas são muito difíceis. O que acontece? Nós criamos uma ideia, uma representação interna da dificuldade daquele trecho. E quando nós começamos a estudar, cada vez que a gente erra, nós reafirmamos para a nossa mente que aquele trecho é muito difícil, é realmente muito difícil. Como que a gente faz para driblar a nossa mente, para que nós possamos superar a dificuldade daquele trecho de forma natural? A dica é a seguinte, vamos mudar o sistema de representação que nós estamos usando para compreender aquele trecho da música. Como isso funciona? Eu vou pegar minha flautinha aqui de novo, e digamos que você tem que fazer uma passagem assim. Bem, o que acontece? Eu estou pensando normalmente nas notas que têm que ser tocadas naquele trecho. Eu vejo na partitura as notas e tento fazer as posições com os dedos. Acontece o seguinte, Nós estamos usando nesse momento o nosso sistema visual para compreender alguma coisa que não é nem sonora, na verdade é uma coisa sinestésica. São os nossos dedos que estão se atrapalhando. Então nós temos que dar atenção ao nosso sistema sinestésico. Então como eu vou estudar? Eu vou tocar e vou começar a colocar todo o foco, toda a minha atenção na minha mão direita. Ao focar a atenção na minha mão direita, eu estou usando o sistema sinestésico de representação das informações. Depois eu vou repetir o mesmo trecho, colocando toda a atenção na minha mão esquerda. E vou procurar sentir exatamente o que cada dedo faz, o que cada dedo sente. Primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. E vou fazer uma terceira passagem pensando nas duas mãos ao mesmo tempo. Sem me preocupar exatamente com as notas, com a afinação, mas com o que as mãos sentem ao tocar aquele trecho. Ao fazer isso, eu estou associando aquele trecho musical a uma sensação física, e não mais aquelas notas que meu cérebro já havia associado como sendo notas de um grau de dificuldade muito grande. Você pode continuar repetindo esse exercício, por exemplo, concentrando atenção na sua respiração, na sua garganta, na articulação que você está usando na sua língua, em cada órgão separadamente. E depois você vai juntando. Mão direita, mão esquerda, respiração, glote, língua, golpe de língua, articulação, e junta tudo. Feito isso, deixa aquele trecho descansar. Guarda o instrumento, vai fazer outra coisa. Depois de algumas horas, você volta, pega o instrumento e toca normalmente. Você vai perceber que você vai estar tocando com muito mais naturalidade. Por quê? Porque você associou a sensação de tocar aquele trecho com as notas que estão ali. E você brigou o seu cérebro. Você disse, ao invés de pensar o quanto que aquele trecho é difícil de tocar, você começou a pensar olha, quando eu toco essas notas, eu sinto meus dedos se movimentando dessa forma. Eu sinto a minha língua articulando dessa forma. Esse exercício serve, por exemplo, para quem toca violão, serve para quem toca violino, para quem toca piano, para quem toca qualquer instrumento de sopro. Mas também pode ser aplicado em outras situações. Por exemplo, se você é uma bailarina e você tem que fazer um determinado movimento que envolve os seus pés, por exemplo. E você está com dificuldade de colocar o pé, a sua perna na posição correta. É porque você está tentando ver a posição. E quando, na verdade, uma das formas de estudar é colocar a sua mão ou o seu pé naquela posição e perceber, sentir o que o seu corpo está sentindo quando você está naquela posição. e sentir a sequência de movimentos. Quando você está com a mão assim e você ergue a sua mão, qual é a sensação que você tem no seu braço? E gravar essa sensação. Faça isso lentamente, depois você vai acelerando, acelerando, até chegar no andamento, no tempo correto da música. E você vai ver que você consegue eliminar vícios, tanto de tocar, quanto de dançar, ou no esporte, por exemplo, para quem pratica tênis de mesa e tem que corrigir uma posição de mão que não está correta, procurando sentir o que a mão sente e não pensar como faz. Simplesmente olha no livro, no manual, ou o que o instrutor fala. O instrutor diz, ah, sua mão tem que ficar nessa posição. Ótimo. Ele falou como ficar, mas acontece que você ainda não sabe qual é a sensação de colocar a mão na posição correta. Quando o meu professor de fagote, ele dizia, ah, os seus dedos estão muito tensos. Isso é uma informação auditiva. Ah, eles estão muito tensos. Ah, você vê uma fotografia. E na fotografia, você vê, ah, os dedos estão tensos. Mas qual é a sensação dos dedos relaxados? E eu só consegui descobrir como é tocar de forma relaxada quando eu aprendi esse exercício através da PNL. Eu espero que essa dica ajude a vocês. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, deixe seus comentários, experimente essa técnica. surgiram outras atividades que essa técnica pode ser usada e deixe comentários aí embaixo para eu saber como que vocês estão aproveitando as informações que eu estou trazendo aqui no canal. Um abraço no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Mãe de Deus